63, tentou descer outra vez o time do Pocah, a bola levantada na granjária, sai de uma arra Aí lá em cima, faz uma defesa no cruzamento de grijo da ponta direita Insiste o time do Pocah, a bola cruzada, chega a linha, tira dali Aí completaram o quarto, é passando o Zito e acabou tocando pra Pepe Pepe experimentou trocou com o chute Bateu errado o Pepe, a bola resbalou na zaga e escandei Ele mesmo tomou a distância, pois não bateu Só me afasta de cabeça, tira dali, se o Zé não conseguiu, pegou, já bateu pra Lima Entrou, disparou pra fora, foi uma linha de fundo Flávio Prato, eu quero no fim, no começo do jogo, 0x0, Santos de Pocah Um jogo muito bonito, é Laical, Boca, Força, o Santos também Impossível qualquer para ele, lógico, grandes jogadores em campo, Suvére Tentou descer o time do Pocah, despega o Santos, afastou, e a bola sobre o parasito Da ponta esquerda, para a frente, o Recalitonira, para cima de seu marcador Fugiu de Simeone, foi pra Liga de Fundo, recupera-se Simeone E acaba tocando, bola pra fora, pela Liga de Fundo E no contra-ataque, o time do Pocah, tentou descer, na direita, com o grijo Acaba desarmado, Geraltinho, domina pelo turno do Santos, paca para Pelé Pelé para Coutinho, para Pelé, entrou, bateu, prensou, põe o Liga de Simeone A bola perdeu, perdeu-se pela Liga de Fundo E o Pelé acabou caindo, reclamou um pênalti Pelé sofreu nessa jogada, por trás, chegou dividido com o Liga de Simeone O árbitro não marcou nada, apenas saída de bola pela Liga de Fundo É tiro de gol para a equipe do Socavaterra E Pelé acabou levando a pior, está confundido Sendo atendido pelo departamento médico do Santos Perdeu a chuteira, perdeu o calção Realmente aconteceu de tudo com o Pelé nesse lance Para você foi fênalti, Flávio? Não me pareceu, me pareceu que ele foi travado por trás Eu lembro que o calção rasgou, mas está tudo bem com o Pelé Contra-ataque do Boca, chega na cobertura Lima, tira dali, volta para o Silveira Silveira na ponta direita, tocou para o Simeone E o Liga de Fundo, acentou, vai cruzar Levantou na área, subiu, ganhou de cabeça Arrugou pela Liga de Fundo Agora acabou se perdendo E um prazer tentou descer o time do Boca Agora o árbitro para o Juve, exatamente para que Pelé Toque o seu calção Naquele lance anterior, na grande área do Boca Pelé acabou perdendo o seu calção E o time do Boca reclama que o Santos está fazendo o Ciro E o time do Santos tenta se defender É a tradicional gatilha no jogo Entre brasileiros e argentinos 0 a 0 Decisão da Tata Libertadores O empate está bom para o Santos Ele tentou no contra-ataque Bola chegou fácil para o Rega Rega está tendo falta de ataque Bola sobre para o Silveira Silveira na ponta para o Simeone Simeone levanta na área Chega Mauro, de cabeça, tira dali Autor da pote para Cris Chega a fome de geralzinho La faça pelo time do Santos Iraque na direita para Torval O time do Santos tudo secuado O Fofa vai para cima Torval, tenta, toca a sua defesa Toca para Lima Lima para Pelé Pelé recolhe Vai para cima do seu marcador Tentou a finta Sugiro e Gonzales Prende o jogo Vai por dentro Silveira mais difícil Tentou passar É falta Nani O árbitro parou Marcou falta em cima de Pelé Falta para o time do Santos 0 a 0 E começa a ensaiar Os seus piques aqui Para mostrar todo o seu futebol Futebol de baixa estrada Acabou sofrendo a falta Nova falta em cima de Pelé No jogo Sempre marcado por dois adversários Também que deixaram Ele chega sempre livre Na cara do gol 0 a 0 A falta vai ser batida Corleão Lima Disparou por cima do gol Seu amigo de fundo É tiro de gol Para a equipe do Voxa Batir Agora é a vez do Pouca Desceu com o Rojas Ele tocou o jogo Para Menendez Menendez abre Na ponta esquerda Para Gonzales Gonzales Entrou cruzou Na ponta do gol Passa Torval do mundo Chegou do lixo Tocou Bala para fora Perde-se a esquerda De Gilmar Tiro de gol Bateu Gilmar Levantando do topo De ataque Bom Voxa Vendo contra-ataque Chegou o Mauro Tirou dali Voltou para Menendez Tocou na área Afasta Ataca do centro Voltou para Gris Tocou na ponta esquerda Entrou Gonzales Bateu Gilmar Aí vem No ponto esquerdo Para fazer firme defesa A bola passou No meio das pernas de Mauro Dificultando mais ainda A defesa de Gilmar E lá vem de novo O time do Pouca Bala levantada Sobe a faça de cabeça Tira da alma Voltou da plate Para Gatim Tentou abertura Na ponta esquerda Para Gonzales Entrou da linha de fundo Fez o domínio Vai cruzar Levantou Sobe a faça de cabeça Da Lima Cobrou para a rua Disparou Espalva Gilmar Bateu na trave E se perdeu Pela liga de fundo Outra grande defesa De Gilmar no jogo Gilmar mostrando Outra vez A sua categoria Grande exibição A gente no O time do Pouca Desceu o São Felipe Acabou sendo desarmado Lima Tira da grande área Afasta o perigo E bota a bola para fora Pela liga lateral 0 a 0 O placar na bombonera Decisão da Libertadores Tentou descer Outra vez O time do Pouca Chega na cobertura Calvé Recua para Gilmar Fazer a defesa Mas o topo insiste Bola solta Para a rua Tocou por dentro Sai do Lima No carrinho Tirou da sua grande área Vai sobrar Para a sua grande área Entrou Disparou Na saca No Santos Tentou Sai do seu dono Lima No contra-ataque Foi derrubada Salta Barmetro parou Marcou Assalta já foi batida Tira de Pouca Desceu de luz Agora sofreu Assalta Vai bater Santilipo Correu Bateu Espalma Gilmar Outra grande defesa De Gilmar Na cobrança De falta De Santilipo Seu bomba Ele botou Sabarinha de fundo Cobrado Descante Levantou Fechado Passa Na bocada O gol A Tocanha Calvé E o tiro Do gol É cobrado Para Lima Lima Gira Para a esquerda Salta Jogo Passa Para Tep Tep Para Continho Continho Tentou A cinta Para cima Da marcação Do primeiro Derrubado O árbitro Parou Marcou Falta Para o time Do Santos Batil 0 a 0 Com o primeiro E agora o Lima Vai ser atendido Por aquela outra Salta Tep Vai para a cobrança Correu Bateu o tempo